Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal, né? E vamos falar das novidades que estão chegando, das novidades que estão por vir, né galera? O Prepet tá chegando aí, o evento de aniversário tá aí e finalmente a gente vai ter algumas coisas aí que muita gente tá querendo e eu vou teorizar aqui com vocês e vou dar certeza de algumas coisas, beleza? Se eu votar certo, só no futuro a gente vai saber. Galera, a primeira coisa que tá confirmada é a War Soul Emocionante, Vibrante, Accelerating, em inglês. Vai ser a War Soul Vibrante, que é nada mais nada menos que uma War Soul igual essa aqui, ó. Cadê? Não sei o que eu achar. Eu realmente não sei em quem eu coloquei ela. Hum, não foi nesse, não foi nesse, não foi nesse, eu não lembro em quem eu coloquei ela. Falando nisso, eu acho que eu não coloquei ela no máximo também. Ah, achei, tá aqui, ó. Ah, coloquei ela no máximo. Que é a War Soul, que vai ser igual ao War Soul do Cuidado, o Espírito do Cuidado, né? Cuidado, nossa, a tradução fica mó estranha, essa aí não era War Soul of Love, né? War Soul do Amor, War Soul do Cuidado. Enfim. Vai ter uma outra War Soul... Nossa, por que o microfone fica mó estranho lá pra trás? Uma outra War Soul igual essa, a única diferença é que em vez de dar 5% de HP, ela vai dar 5% de ataque, beleza? Provavelmente vai ser uma War Soul de evento, né? Essa já foi confirmada, já vai ser adicionada nesse próximo pré-patch, né? O que eu achei um pouco cedo, né? Provavelmente elas já vão ser dadas. Pra eles adicionarem ela muito cedo, assim, elas vão ser dadas. Elas não vão ser de evento, elas vão ser dadas. Toma, pega, é teu. Provavelmente vai ser assim, né? Creio eu. Uma outra coisa que já foi vazada, já tem alguns dias, foi esquetes do urenge bancário. O que é esquetes? São traços do urenge bancário. Lembrando que foi vazado muito tempo atrás esquetes de outros personagens, beleza? E agora os personagens ainda estão aqui. Então como foi vazado o esquetes do urenge bancário, provavelmente ele vai vir também. Beleza? Outra coisa é que, bom, se você olhar na página do Facebook, na página do Facebook, eles estão utilizando muito, muito mesmo. Imagem do Ichigo, é... Vaisad, né? Do Ichigo com a máscara, né? Ichigo masquered. Estão usando muita imagem. E vocês têm que saber uma coisa. O jogo, o jogo Aosias, paga pra usar o direito de imagem dele, certo? Certo. Porém, o que acontece? Eles só usam uma imagem de cada personagem. Você pode reparar. Você pode olhar lá e ele só tem uma imagem de personagem. Tipo, esse Yumi Chika aqui só vai ter essa imagem. Se eles fizerem alguma montagem com o Yumi Chika, vai ser essa imagem. Sem mais. Vai ser essa imagem. Ou seja, eles pagam pra usar aquela imagem. Então, a imagem que aparece lá do Ichigo Masked, né? Do Ichigo Visor, é uma imagem paga, beleza? Eles pagaram pra ter aquela imagem. Então, provavelmente, eles vão utilizar. Provavelmente não. Eu daria certeza que eles vão utilizar aquela imagem sim, beleza? Já aconteceu outras vezes. Eles utilizaram outras imagens. E vai acontecer também aqui que eles vão usar essa imagem. Tá? Vão usar. Eles já estão usando há muito tempo. Muito tempo. Lembrando que já vazou imagens do Ichigo Visor de há muito tempo atrás. Em alguns ads do jogo, né? Em alguns anúncios do jogo. E então, Ichigo, eu chutaria que Ichigo e Renji Bankai vão vir no aniversário. Por quê? Porque são personagens muito hypados. Ah, quem não gosta do Ichigo Visor, de quem não gosta do Renji Bankai? São personagens muito queridos, muito hypados. Nada mais justo do que eles virem pra comemorar o aniversário de um ano do jogo, né? Poderia vir logo no primeiro dia? Poderia. Por que não veio? Porque é o Asis, né? Fazer o quê? É o Asis. Mas, sim. Eu creio isso. Olha. Uma coisa muito legal aqui que vocês poderiam fazer é que se você mudar o Açou aqui. Se você mudar isso aqui, você ganha uma porcentagenzinha aqui, ó. O Espírito Marcial não tem preferência. Ao afundar, a chance de obter preferência ao ganhar atributos extras. Entendeu? Tipo, eu queria saber se isso funciona, entendeu? É uma curiosidade minha. Personagem, eu queria muito saber isso. Porque ela não influencia diretamente o... Ela não influencia diretamente o Yumi Chika, né? Ela influencia diretamente todo mundo. Eu vou usar. Eu vou arriscar. Me deseja em sorte. Ego, mas se ela voltar pra zero aí, me complica. Ah, tá. Mas antes eu tenho que ver quanto eu tenho, né? Vamos testar essa parada hoje. Já falei o que eu tinha que falar. Ah, 4, 4, 4, 3, 1, 4, 8, 5. Tá ok. 4, 4, 3, 1, 8, 5. Eu já até me perdi. Vamos olhar aqui. Yumi Chika, Yumi Chika, Yumi Chika, Yumi Chiii... Achei. Por que eu upei tanto o Yumi Chika? Não sei. Não me pergunte. Eu não lembro. Vamos ver... Vai se lascar, jogo. Aí, galera, o vídeo acaba por aqui. Não, mentira. Tá. Gastei duas pérolas pra isso. E nem vai funcionar, quer ver? É, não funcionou. Tá vendo? É isso. Agora, vocês sabem que não funciona. E eu gastei duas pérolas. Mereço o like de vocês. Não, eu mereço o like de vocês. Porque pérola é difícil pra caramba de conseguir. Então, deixa aquele likezão lá, beleza? Vamos aqui. Agora tá rolando evento de dimensão dos baús. Eu tenho certeza que ele já vai ficar mega roubado. Eu quero enfrentar a Viridiana. Quero ver se eu acho ela aqui pra gente enfrentar ela. Eu já enfrentei ela aqui e deu certo. Então, eu vou tentar pegar ela aqui. Né? Vai aqui. Vamos atrás da Viridiana. Que é o top 1 do meu servidor. Que é o único personagem que... O único cara que... Não, mentira. Eu ia falar o único que eu não ganho. Mas eu ganho dela. É difícil? É difícil. Mas eu ganho. Previews S. Não, é Previews. Previews. Ou é Preview X. Não. Preview S. Será que é isso? Ou é Previews? Não sei. Me fala aí como é que pronuncia. Eu sei que ele acompanhava o canal. Porque eu já vi ele comentar algumas vezes aqui. Zero. Um mês. Ikeda. Robb Stark. Eu não vou gastar Jade nisso. Mas nem... Nem ferrando que eu vou gastar Jade nisso. É Jade jogada fora. E eu não tô em condições de jogar Jade fora. Até porque vai vir evento de... De aniversário aí. Eu tô liso. 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 Eu tô liso. E não tem nada pra fazer aqui, ó. Eu já coloquei isso. É isso que eu quero? É isso que eu quero. Não vou pegar essa. Provavelmente. Ó. Não deu. Amanhã eu pego. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e entendido, né. Então vamos teorizar aí o que vai vir. Vamos teorizar aí. Porque é bom, né. Qual o problema de dar umas teorizadas aí, né. É legalzinho. Vamos fazer umas teorias aí, braba. Vamos ver quem vai acertar, beleza. Então é isso. Galera, amanhã é meu aniversário. Eu tô querendo fazer alguma coisa aí. Mas eu preciso da ajuda de vocês, beleza. Se vocês quiserem ajudar o canal com alguma coisa. Vocês entrem em contato comigo. Com as minhas redes sociais que estão aí. Beleza. Tamo junto. É nóis. Falou. E aí E aí Tchau.